Fala galera bruta, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo aí galera Mais um vídeo, olha que pedreira top que nós tá aqui galera, olha aí ó Olha que pedreira velho Fazer uma pescaria hoje aí galera, hoje nós tamo aqui com o Pedro Finotto E aí Pedro, hoje vai ter que sair Pedro, hoje eu trouxe os mestres aqui galera Hoje eu vim acompanhado com os caras que conhecem do negócio também Olha o meu amigo Fabiano Baia lá Aí galera, esse aí que é o mestre que fez a cadeirinha aqui pra nós Engenheiro, aí hoje nós vim fazer aquela pescaria que fazia tempo, nós vinha combinando É, vamos ver só uma piapara aqui Vamos ver né, não vamos garantir não, mas eu espero que pelo menos um peixinho na ponta da linha aí vai ter galera Pra gente poder filmar, beleza, acompanha aí Já pega aí seu Guaraná, sua pipoca e assiste a telinha aí do Victor Pesca e Lazer Valeu, abraço Não se esquece de se inscrever e deixar seu like aí galera Pra fortalecer a gente aí, beleza E vamos aí, vamos começar o dia assim ó Ó, top, top Eu tô esperando aqui com as minhas varas fora d'água Porque vai pros caras falarem, ó O cara já começou a pescar, a vara do cara já tava pronta Então, acompanha aí que hoje vai ter disputa aqui na área hein Valeu E aí galera, fisguei um trem aqui no Bigato galera Será que é a primeira piapara do dia? Tá muito, muito quieto pra ser piapara hein Ô rapaz Com a piaparinha acho que não dá medida não hein O chão duro vai ser coar esse peixe hein Parece que pesou agora velho, vinha subindo o rio Ah, o que que é velho, pra cobrar Ah meu Deus, no Bigato, oi Vou ter que meter um caramujo Falei pra você que tava muito Aí galera ó Primeiro peixe do dia Pacuzinho e prato Eita nóis Ei piapara que não sai, viu Pedro Aô galera, cuidado que é pedreira também Pedro Finoso acabou de pegar um aqui galera Vamos ver, será que é a piapara Pedro? Tá brigando pro meio hein Pedro Puxa a linha, vê se ela tá correndo Pra cima Já tá, tá boa, tá boa Eu também, acabei de pegar um aqui ó Pai, tá brigando bonito hein Que será que é hein Pedro Não, eu não vejo nem Hã? Não tá pro enrosco já não? É, já foi por um Ah, você não pode dar muita moral não Vai trazendo Você demorou muito, gente Já tem gente trabalhando o peixe Vai recorre agora Era peixe bom, viu Aqui é a pedreira, velho Você não pode dar muita Ah, mas não vinha Pelo jeito é um CD Será que não é aquele espial não? Rapaz E aí o coador, não é grão Pra não estourar Ah é, é a coisa Traz ela, traz ela Ah, tá radando ontem ó Falei pra você Que tá puxando aí a sardela Sardelona do Pedro ó Ê Pedro Já abriu o dia, hein Isso aí toma o porra Se tivesse um milhinho de latinha Até que enfim hein, bó Sim, né Tirar um, né Que pequeno vai ver Dá uns 10 quilos ou não? Mato Ah, não acredito que é mato Arrajador Aí ó Aê, bonito hein Ê piapara Vem, as varas tá armadas Olha, olha lá Olha lá É rapaziada Eu quero mostrar pra vocês aqui Um presente que eu ganhei Do meu amigo Luiz Meu amigo Luiz Da tapeçaria Luiz Capas É ele aí galera Luiz Capas Olha o telefone de contato Aparecendo na telinha 3821-46-34 Ou 997-18-26-57 Luiz Capas Da tapeçaria Aqui na cidade de Dracena Galera Fez essa tábua aqui Show de bola pra nós Olha que tábua top Galera ó Aí Luiz Aquele abraço Você aí Muito obrigado Nós estamos estreando ela aqui Nas nossas pescarias de Piau Piapara Vamos usar elas aqui Beleza? Deus abençoe aí Quero também estar mandando um abraço Pro meu amigo Fabrício Fabrício Artigos para Pesca Aí meu amigo Fabrício Fabrício Artigos para Pesca Galera Você encontra também tudo lá Sobre pesca Para você estar reformando as suas tralhas Beleza? Aquele abraço aí Valeu Tchau Amarelinho Tá pra lá Esse foi no milho hein Pedro Amarelito Crescendo no milito Amarelito Foi bonito Foi bonito Não é pior não Piau da cabeçada Aê galera Hoje é dia dos Flamengo Hoje é dia dos Piau Flamenguista Olha lá Ei rapaz Esses Piau aqui Tinha que Tinha que acabar um pouco Com eles Olha Esse aqui foi no milho Olha Ô bitelão Olha Que bitelo galera Dá uns 5 quilos Vamos liberar ele rápido Vamos liberar ele rápido Aí ó Vamos finalizando Mal vídeo aí pessoal Graças a Deus Mais uma pescaria Feita aí Hoje o dia Não foi muito bom De pesca Nós viemos Na verdade Tentar Pia Para Tivemos uma ação Só de Pia Para Que o Pedro Finotto Perdeu aqui É Mas o resto Foi só roedor Só peixinho pequeno Aí nós tentou E agora a tarde Tentar pescar uns Piau Mas também Só saiu Como vocês viram aí no vídeo Só saiu Piau Flamenguista Só aqueles amarelinhos Aqueles rajadinhos Mas graças a Deus Nós vamos finalizando Uma pesca aí galera Pescaria é assim Eu gosto de Postar a realidade Tem pescaria boa Mas também tem dia ruim Mas não deixa de ser Uma pescaria galera A gente não pode Deixar de gravar A gente vai gravar O dia a dia aí Porque a pescaria é assim Para vocês verem Como é que é a realidade Tem isca boa Tem traia boa Preparado para pescar É um peixe bom Mas o peixe não quer Então Nós viemos atrás dos Piau Deu para divertir Aí nós vamos finalizando Aqui por hoje Já se inscreve Deixa o seu like Compartilha aí Beleza? Para nos fortalecer aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau obrigado Boa Tchau obrigado E aí Pido Valeu Opa Tamo junto Até o próximo vídeo galera Valeu Deus abençoe Tchau obrigado Tchau Vai para o soia Ah moleque Se lascou o taguara Eita Vai para o soia Mocílio Não vou falar É Vai para o soia Oxi Não lascou nada Tchau 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 e eu acho que é um Pial 3 pinta que bonito ó mas ele está a ver se não sei para onde voltou na rua e o tamanho dos Pial rapaz eu peguei um aqui também para onde foi velho pessoal lá que Pial bonito hein olha o Pia bicho que Pial bonito hein é isso aqui eu vou dedicar para o meu amigo lá do Vitor Pesca e Lazer né Joca pescador nato de Pial aí Vitor Pialzão bonito no meio do rio